meu marido assino e aí galera do canal Captur Sobrenatural beleza, Ricardo Alves aqui com vocês galera, seguinte eu tava indo numa investigação ali na frente tem uma estradona bem longa aqui tem um sítio lá embaixo, o pessoal convidou eu pra fazer uma investigação lá acabei de sair da pista a pista fica bem atrás de mim aqui acabei de sair da rodovia e vim entrando aqui na estrada da área rural gente, eu tô de moto eu vou falar pra vocês, eu quase caí com a moto aqui é impressionante o que eu acabei de ver aqui tem até a maca da derrapada da moto aqui fui quase cair pra dentro do milho aqui a hora que eu tava vindo de lá normal, tava olhando pra frente né pilotando a moto, olhando pra frente normal do nada coisa de uns 3 metros assim pra frente da moto apareceu uma mulher toda de branco e com a mão meio erguida assim eu não sei, parecia que tava até pedindo carona né não tava de vestido, tava com a roupa branca mesmo toda branca e eu vi assim ó pilotando a moto eu olhei assim eu vi ela apareceu e sumiu eu perdi o controle assim quase que eu caí com a moto né e sumiu parei ali rápido a moto né olhei assim pra trás assim ó nada gente nada desci da moto procurei aqui ó olhei pelo milharal nada não vi nada certo galera aí eu fiz uma oração aqui eu sempre faço minha oração eu gosto de conversar bastante com Deus né e eu vou fazer uma investigação aqui eu vou fazer um spirit box aqui vou passar meus aparelhos se der presença de espírito porque eu acho que vai dar presença de espírito no K2 que eu tô sentindo uma energia aqui aí eu ligo o spirit box pra ver o que que foi isso mas eu era uma mulher eu sei que era uma mulher tá aí depois eu vou lá e faço a minha investigação é galera igual eu sempre falei pra vocês aqui pra vocês verem como que eu sou sincero com vocês eu nunca eu nunca falei aqui que eu sou sensitivo que eu sou espírita né que eu nunca falei nada disso gente eu só sempre afirmei pra vocês que eu vejo as coisas desde pequeno desde os meus oito anos de idade eu vejo as coisas né e aí depois quando eu fiquei aí mais adolescente entre os treze quatorze até uma certa idade parei de ver não sei porquê aí depois comecei a ver de novo mas eu sempre senti as coisas eu ouvi a voz sabe é então eu creio que isso aqui que eu vi foi um espírito isso foi um espírito eu acho que era um espírito de uma mulher né é igual o pessoal sempre comenta no meu canal Ricardo você tem sensibilidade sim você tem mediunidade é que ainda está ficando aflorada e quanto mais galera eu faço as minhas investigações mais eu consigo ver as coisas mais eu consigo sentir mais eu consigo ouvir e lendo o livro dos espíritos outros livros também que ensina bastante sobre a espiritualidade eu aprendo cada vez mais né e com vocês aqui no canal também é vários comentários aqui de pessoas que entendem eu já aprendi com vários comentários aqui de vocês tá então eu vou fazer tá eu vou passar os aparelhos é e vamos ver se isso que eu vi aqui foi um espírito de uma mulher beleza ó e você que está chegando no canal aí agora e não é inscrito eu convido a se inscrever se junte a nossa família captura sobrenatural tá sejam todos bem vindos galera os vídeos são de segunda a sexta às duas horas tá eu sempre posto as coisas do canal lá no instagram vou deixar aqui pra vocês sigam lá sejam todos bem vindos também tá bom é e vou deixar o whatsapp aqui salvo o meu número que eu envio os vídeos novos pra vocês tá o whatsapp gente eu troquei faz muito tempo tá é já faz um tempinho que eu perdi o outro lá eu até falei pra vocês o motivo aí troquei o whatsapp só que tem muita gente ainda que não tem o meu contato então salvo o meu número chama lá que eu envio os vídeos novos pra vocês beleza vem comigo gente vamos ver se é um espírito de uma mulher que está aqui mesmo tamo junto hein bom galera vamos lá vou ligar o K2 aqui ó é ó tá vindo lá no sítio lá na frente tem um sítio é uma estrada bem longa aqui e eu tinha acabado de sair da rodovia rodovia é bem ali e foi aqui ó tem até a derrapada do pneu aqui ó quase que eu vou lá pro milho galera é sabe por que eu tava vindo acabado de sair da rodovia se eu tivesse visto de longe né beleza eu já falava opa tem uma pessoa ali né não eu vi perto galera sabe foi em cima de mim apareceu bem em cima assim ó e sumiu aí eu olhei assim sumiu e eu fui perdendo o controle aqui quase que eu entro pro milho aí ó né é é gente mesmo que eu sou acostumado a ver essas coisas né ver espíritos ver vultos sentir ouvir é já tô acostumado já mas mesmo assim muitas das vezes me pega desprevenido né quase que eu caí aqui ó é sério né é vamos passar o K2 aqui foi mais ou menos aqui que eu vi ela ó e vamos ver se se dá presença de espírito gente eu vou tentar ajudar porque eu tô sentindo uma energia aqui vamos ver opa ó ó hum olha ó K2 batendo no meio gente ó eu vi uma mulher aqui ó toda de branco a hora que eu tinha acabado de sair da rodovia quase caí de moto ainda se aproxime de mim olha opa ó tem presença aqui galera ó tem presença aqui ó não tô sentindo nada ruim né K2 deu presença de espírito eu falei pra vocês eu tinha quase certeza que o K2 ia pegar a presença aqui ó eu tô sentindo né então eu vou fazer um um spirit box aqui gente e daqui a pouco eu desço lá pra fazer a investigação no sítio do pessoal que me convidou lá tá eu só vou me arrumar aqui e vamos ver é eu creio que seja o espírito de uma mulher porque o que eu vi foi uma mulher só que tava com roupa parece calça camiseta normal é só que era tudo branca a roupa dela né vamos lá vamos descobrir se é um espírito que tá aqui lembrando tá gente lembrando falar aqui pra vocês rapidinho pode não ser também tá pode não ser pode ser obsessores demônios se passando por espíritos né eles tomam a forma de uma pessoa e a gente acha que é espírito beleza lembrando disso né vamos lá vou fazer um spirit box aqui espero que não passe nenhum carro aqui nessa estrada nem moto né vamos lá opa e lembrando parecia que tava com a mão erguida assim ó tipo pedindo carona sabe tem alguma presença de espírito aqui comigo? spirit box ligada sim opa sim ó voz de uma mulher e essa presença que está comigo aqui é de uma mulher? só pra confirmar isso ó o K2 ó o K2 ó disparado o K2 ó tá bem próximo de mim aqui ó é você que tá fazendo o meu aparelho aqui disparar? é é é certo você pode me falar o seu nome por favor Paulina Paulinha? Paulina? não é Paulinha Paulina parece só confirme aqui pra mim as vezes é difícil de eu entender você falou Paulina isso opa Paulina sou o Ricardo Alves tá bom minha irmã? Paulina tava indo fazer uma investigação ali eu tento ajudar os irmãos desencarnados tá? é eu sei olha olha ela falou que sabe meu Deus então e eu tava passando com a moto aqui ó bem aqui ó e apareceu uma mulher pra mim de branco com a mão erguida assim e sumiu foi muito rápido foi você que apareceu pra mim? sim sim foi sim foi sim foi Paulina certo é um espírito gente ó espírito de uma mulher chamada Paulina Paulina você sabe que você já desencarnou né? sim opa maravilha é você sabe quanto tempo faz que você desencarnou desencarnou? é tem um ano tem um ano nossa é recente tem um ano ó certo é Paulina era médica olha ela falou que era médica nossa linda profissão Paulina linda profissão tem um ano que ela ô Paulina mas você sabe o motivo que você faleceu aqui? é conte pra mim só pra mim tá entendendo meu marido meu marido assassino meu marido assassino meu marido assassino foi o seu marido Paulina que tirou a sua vida aqui? sim meu marido meu marido meu Deus do céu eu sinto muito tá bom Paulina? eu sinto muito tô sofrendo tô sofrendo tá sofrendo aqui eu imagino seu sofrimento Paulina gente eu não vou perguntar muita coisa Paulina você você apareceu pra mim você mesmo confirmou aqui me ajuda ó nem precisei perguntar me ajuda então você apareceu pra mim pra pedir ajuda isso maravilha minha irmã maravilha apareceu pra pessoa certa porque eu tô aqui pra tentar ajudar e eu tava indo lá no sítio do homem lá embaixo apareceu pra pessoa certa mas ô Paulina só 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 tira uma dúvida aqui o seu marido você confirmou aqui ele tirou a sua aqui nessa estrada? isso meu Deus do céu mais um marido que tira da própria esposa da própria mulher meu Deus Paulina você pode me contar o motivo porque ele fez isso? claro se você quiser é ciúmes veja ciúmes ó você dava motivo Paulina? pra ele sentir ciúmes de você? você dava algum motivo fazia alguma coisa errada? desculpa a pergunta só pra me entender é não não bem educada ela parecia ser uma pessoa boa falou não deve ser mais um caso aí galera de ciúmes descontrolado né aquele ciúmes doentio que a pessoa perde a cabeça começa a colocar coisas na cabeça é onde o coisa ruim vem e toma conta da pessoa e faz a pessoa fazer fazer essas atrocidades ó meu Deus do céu e ela falou que tá sofrendo ó é Paulina vamos lá então minha querida eu vou te ajudar tá bom? você apareceu aqui pra mim você tá falando já pediu ajuda né? falou que tá sofrendo também é ô Paulina mas por que que você está aqui ainda? parece que ela falou que tinha um ano né? que ela faleceu aqui está perdida aqui Paulina? isso tá perdida mais um irmão desencarnado perdido vou fazer uma oração aqui ó vou agradecer muito a Deus é como é igual o povo sempre fala né eu tô no local certo na hora certa né tava indo lá fazer uma investigação ó na casa no sítio de um homem ali bem bonzinho que me convidou essa investigação acho que vai estar semana que vem no canal que daqui eu já vou pra lá né tava passando por aqui o espírito dessa 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 mulher que parece que é médica né? apareceu aqui pra mim ó então o meu dever é só ajudar ela vamos lá então Paulina eu vou te fazer uma pergunta bem importante tá? é é difícil pra você responder essa pergunta eu sei você consegue perdoar o seu marido por ele ter feito isso? você perdoa ele? é perdoei olha que maravilha galera não sei se vocês estão vendo tá cheio de abelhinha em mim aqui ó perdoei ó maravilha Paulina vamos lá então minha irmã eu vou chamar o anjo Gabriel aqui a minha mentora tá bom? eu peço que o anjo Gabriel e a minha mentora se façam presente aqui o espírito da Paulina estava perdida aqui ó faz um ano que ela faleceu aqui né? pelos relatos dela parece que foi o próprio marido dela que fez isso com ela aqui e ela o perdoou ó entrou um bicho na minha boca Paulina você consegue ver o anjo Gabriel a minha mentora é vejo o anjo olha que maravilha eu peço que você siga eles tá bom minha irmã siga eles e vá descansar vá em paz é obrigada Ricardo meu Deus do céu imagina minha querida eu que agradeço por você ter aparecido aqui pra mim e pedido ajuda tá bom? vá em paz galera deixa eu desligar o spirit box aqui é eu vou fazer uma oração aqui tá? vou esperar um pouco e confirmar se ela foi encaminhada pra um caminho de luz bom galera eu tô aqui já faz um tempo fiz uma oração mentora por favor se a senhora puder me responder o espírito da Paulina conseguiu seguir pra um caminho de luz? sim agradecer a mentora ao anjo Gabriel agradecer a Deus muito obrigado senhor meu Deus por esse dom maravilhoso consegui ajudar mais um espírito aqui que estava perdido aqui o senhor me colocou no lugar certo na hora certa muito obrigado e muito obrigado a todos vocês tamo junto tu não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da destruição que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio não haverá nenhum mal diante de ti e nenhuma praga virá de noite te assolar te abençoe te abençoe Obrigado.